Vamos voltar no tempo? Vou mostrar o primeiro programa Viola Minha Viola gravado há 24 anos atrás Foi em abril de 1980 Apresentavam o programa nesta época meus queridos Moraes Sarmento e Nonô Basílio E a dupla que vou mostrar não poderia deixar de ser a dupla coração do Brasil Meus amados Tonico e Tinoco Vejam só que beleza Essa é a moda que mais prefere para dançar É o arrasta-pé, né? Dá uma brincada aí Aqui chegaram, foi moreno Que nessa terra vai cantar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Vai chorando A saudade é a companheira De quem vive desprezado Bate, bate coração Nesse peito magoado Bate, bate coração Nesse peito magoado Eu também já fui alegre E já tive um bem querer Bate, bate coração Da saudade de você Que beleza Como diz o Tinoco